A ProSosa, aqui de Mato Grosso, durante a campanha eleitoral, chegou até a publicar uma nota de repúdio dizendo o seguinte, que o senhor não representa o setor. E aí, Blairo Maggi faz uma sugestão. Olha, Fávoro, não olhe pelo retrovisor. Como é que Carlos Fávoro vai fazer para pacificar o agronegócio bolsonarista? Lúcio, acho que no calor das eleições, e é natural isso, as pessoas buscam defender de forma muito afoita as suas pretensões, os seus pensamentos. Às vezes até passam do limite um pouco. É natural, mas é democrático isso também. Como não representar o agronegócio se minha fotografia está lá no hall de entrada da AproSosa, como ex-presidente da entidade. Essa é a minha origem. Eu nasci numa pequena propriedade do Norte do Paraná, vim para Mato Grosso, num município que era um assentamento de reforma agrária, que é Lucas do Rio Verde. Lá, só desenvolvi essa atividade agrícola e o associativismo, o que me levou para a política. Mas a eleição acabou. Eu quero olhar para frente, como disse o ministro Blaire Maggi. Todos aqueles homens e mulheres, produtores e produtoras, que querem produzir, que precisam da presença do Estado ou de políticas públicas que não lhe atrapalhem e que lhe incentivam e quiser trabalhar nesse sentido, vai ter as portas abertas aqui no Céu Agricultor. A eleição acabou. Respeitamos a posição ideológica da ONU. Agora, também não vamos tolerar atos antidemocráticos. Nós sabemos que alguns produtores maturucenses extrapolaram no que se diz respeito à democracia. A eleição, novamente, eu repito, acabou. O presidente Lula já é o presidente empossado e já está trabalhando. O ministro Carlos Favre está aqui de portas abertas para receber as entidades de classe, os produtores, buscarmos as demandas e as soluções para os problemas da água e pecuária brasileira. Aqueles que quiserem dialogar e trabalhar junto serão muito bem-vindos. Ministro, ainda sobre eleição. Na última campanha para o governo estadual aqui em Mato Grosso, Carlos Favre preferiu seguir um outro caminho e aí teve o rompimento político com Mauro Mendes. Como o senhor diz aí, a eleição acabou. Carlos Favre e o governador vão se sentar à mesma mesa para discutir a relação daqui para frente? Olha, é importante aproveitar esse espaço para dizer que eu tenho muito respeito e gratidão por tudo que o governador Mauro Mendes fez nas minhas campanhas eleitorais. Mas a reciprocidade também é verdadeira. Eu também lhe ajudei muito em 2018, ajudei muito na eleição de 2020. Quando ele me ajudou, eu também, por exemplo, coloquei meu partido na coligação, apoiando o candidato Roberto França, que tinha uma outra candidata ao Senado, a Coronel Fernanda, que hoje é deputada federal. O meu partido estava numa coligação na capital que me prejudicava eleitoralmente, mas era um pedido do governador Mauro Mendes. Então, isso é reciprocidade política. Em 2022, eu respeito. Ele estava montando um outro projeto político que não dava para encaixar o meu grupo político. Nós fomos, de forma respeitosa, colocados para fora. Mas, como você mesmo disse, a eleição acabou. E agora o interesse de Mato Grosso e dos matogrossenses prevalece sobre tudo. E eu estou aqui à disposição, tanto do governador Mauro Mendes, como do seu secretariado e do povo de Mato Grosso, para que nós possamos juntos fazer cada vez mais de Mato Grosso um lugar melhor para se viver. Ministro, obrigado pela sua presença aqui via internet, obrigado pelas informações, obrigada por ter atendido o Jornal do Meio Dia, a TV Vila Real e sucesso no Ministério. Obrigado, Lúcio. Uma honra falar com você. Quero deixar um grande abraço ao João Dorneu Leal, que sempre nos atende com tanto carinho, diretor-presidente deste grupo de comunicação. Um abraço a toda a população matogrossense. Feliz ano novo. Muito obrigado.